O Número 144 na meta, Alexander, aliás, Nikola Petkovski da Macedónia, agora mais um do Líbano, Roni Zain, os portugueses presentes na prova, Filipe Cabrita e André Gonçalves, Cabrita a fechar agora, 646 com 4,48,63 em centésimo, vigésimo nono da classificação total, ainda Andrew Tell da Colômbia, outro qualificado do prólogo de ontem, 4,19,74 atleta para centésimo, vigésimo quinto, ficando mesmo à frente do atleta português, agora Nikola Kostovski da Macedónia, antiga república da Jugoslávia, a Macedónia de Kostovski para finalizada, muito perto dos 5 minutos, possivelmente para a última posição, mas não.